Voltei, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Victoriemini e eu sou maluco por Game Boy, eu adoro essa nostalgia do que o design deles tinha, principalmente nos mais antigos, como vocês podem ver. A Nintendo ainda cria alguns jogos, eles têm ainda um design muito bonito, que eu admiro muito, só que tem uma marca aí no mercado chamada 8-Bit-Do, 8-Bit-Do. Essa marca tem criado controles retrô, ou pelo menos com designs retrô, muito fiéis aos originais, só que com tecnologia moderna, muito lindo o site deles, todos os designs. O designer do controle deles faz design para outras marcas também, sempre com uma pegada meio retrô, é lindo o portfólio dele, eu realmente admiro muito o que ele está fazendo. Um dos consoles principais que eu falo aqui no meu canal é o Pocket Eagle S30, esse console aqui, e ele tem um design muito parecido com o design dos controles da 8-Bit-Do, inclusive pode ser que ele seja desenhado pelo mesmo designer? Eu tenho a impressão que sim. Desde que eu descobri essa marca, eu quero todos os controles deles, eles têm uma coleção gigante, e o pior de tudo é que a quantidade desses controles é limitada, e muitos já saíram de linha. Tem um clássico do Nintendo 64, que no mercado livre estão vendendo por mil, mil e trezentos dólares, lá no eBay também é caríssimo, nos Estados Unidos. É um controle que já esgotou faz tempo, mas é um controle idêntico ao do Nintendo 64, com Bluetooth, com um monte de coisa moderna. De qualquer forma, eu encontrei no mercado livre, nesses últimos meses, eu comecei essas compras acho que em agosto ou outubro do ano passado, não lembro, acho que em outubro. E acabei encontrando quatro controles da 8-Bit-Do usados, todos esses já foram abertos, são usados, mas estão com aparência de novo, e eu quero colocar aqui, na minha parede, da minha coleção. Vou abrir eles aqui com vocês, pra vocês darem uma olhada e uma apreciada nesse design lindo que eles têm. Vamos começar por esse aqui, pode ser. Esse daqui é um controle com aparência de Super Nintendo, ele tem aqui o encaixe do Super Nintendo, esse encaixe eu posso encaixar no Super Nintendo e usar ele sem fio. Eu adoro coisas pretas, eu só uso preto, todos os meus acessórios são pretos. Esse controle não podia ser diferente, olha só que maneiro o design dele. Que coisa linda, hein? Então na caixinha veio isso aí, só tá vazia agora, manualzinho, é uma folha sulfite bem normal. Uau! Tá zerado, tava até com plastiquinho, você viu? Acho que ninguém nunca usou. Lindo! A sensação é muito boa, vamos comparar aqui. Olha só que interessante. Só tem um L e um R, parecido com o controle original, ele é idêntico ao original, mesmo tamanho, mesma sensação, ele é o controle original, mas todo preto. Eles fizeram também esse controle idêntico com exatamente as mesmas cores do original, só que eu acho que teve algum problema ali com a Nintendo, porque logo, muito rápido, saiu de linha. E eu sou louco por um desses. Veio aqui um cabinho micro USB, ou seja, é um controle um pouquinho mais antigo, porque os controles mais modernos deles... Pelo menos esse meu, que é meio que um irmão mais velho desses, tá vendo? Ele também é preto, também tem o formato do Super Nintendo. Mas ele tem a pegada aqui do Playstation, tem os R1 e R2 igual do Xbox, bateria aqui interna muito boa também, dá pra trocar por pilha igualzinho no controle do Xbox. Esse controle é o meu controle favorito. Eu prometi um vídeo sobre ele, até hoje não fiz. E agora ele tem esse pai, o irmãozinho mais novo dele. Vai ficar lindo ali, hein? Bom, vamos partir pro próximo. Vou deixar eles aqui de lado. Ah, isso é o que eu tava comentando, ó. Isso aqui é um Retro Receiver. Um receptor retro. Ele entra no Super Nintendo, naqueles antigos mesmo, que a gente usava há décadas atrás, e ele recebe o sinal desse controle. Então eu consigo jogar no Super Nintendo sem fio, do outro lado da sala. Muito maneiro, né? Tô louco pra testar depois. Posso até testar em vídeo, se vocês quiserem ver, porque eles vendem esse Retro Receiver separado pra poder usar com outros controles. Por exemplo, esse. Tô bem curioso pra testar depois. Vamos fazer isso em vídeo. Prometo um vídeo depois com isso. Esses outros dois aqui são um par, mais ou menos. Talvez você não saiba, mas o console Nintendo e Super Nintendo era o nome que tinha aqui no ocidente, nos Estados Unidos e região. E ele tinha essas cores. Esse daqui é uma réplica do controle do Nintendinho. No Japão e na Ásia, se chamava Famicom, ou Super Famicom. É uma abreviação de Family Computer. E tinha essas cores. Ele era vermelho e dourado. Eu consegui achar na internet um de cada pra ter na minha coleção. Então, é legal de lembrar que antigamente a Nintendo tinha essas duas vertentes. Uma asiática e uma americana. E elas tinham designs diferentes. Apesar do jogo de um funcionar no outro e terem a mesma tecnologia e tudo. Mas tinha nome e design diferente. E esses controles representam bem isso. Vou começar abrindo por esse que menos gente deve conhecer. Então você vai curtir. Eu acho bem bonito o design do Famicom. Olha só. Uau. Coisa linda, hein? Olha só. Dá pra ver que é muito antigo já. Não é tão antigo assim também. Calma lá. Mas já tem alguns anos. Porque isso aqui é uma entrada mini USB. Ela é mais antiga ainda que a micro USB. Desse controle. Esses controles todos que eu comprei. Os controles da HBO você consegue achar eles no AliExpress pra comprar. E são até acessíveis. Tem um preço bom. Mas esses que eu comprei que eu tô mostrando pra vocês. Eles já estão fora de linha. Não vende mais. Não tem mais no AliExpress. Só usado no Mercado Livre ou no Ebay. Porém, se vocês quiserem muito um controle deles. Vou deixar o link aqui na descrição pra esse controle. Também no link da descrição é da loja oficial da HBO. Então se você for até ali a parte da loja. E olhar os outros produtos da loja. Vai ter todos os controles disponíveis. Recomendo que vocês vão lá e dão uma olhada maneiro. Voltando pro controle do Famicom. O clique é muito bom. Ele veio com esse negocinho aqui atrás. Que eu acho que é pra... Isso daqui eu não tenho certeza pra que que serve. Sei lá. Vamos ver quem mais que veio aqui na caixa. Opa. Manualzinho. Olha, ele conecta em várias coisas diferentes. No Macbook, no Windows, no Android. Se eu quiser conectar, por exemplo, no Macbook. Start A ou Start X é o recomendado. Tem vários modos de conectar. Curti. Será que ele tá... Ele tem bateria ainda? Ele tá um tempão parado. Opa, ligou. Quer dizer que ele tem bateria. Veio com um cabinho desse. Maravilha. Veio com um cabinho pra carregar. Mas olha, ele tá procurando aqui o Bluetooth. Vou até olhar e ver se o meu computador apareceu aqui. Opa, achou. Desconectou. Baneiro. Reconheceu. Foi super fácil. Cliquei Start Aplon. E olha, ele caiu um controle antigo. Deve tá parado há um tempão. Veio com bateria interna. Porque a qualidade da 8B2 é muito boa. O plástico parece muito com o original da Nintendo. Ah, sou apaixonado por eles. Vou desligar. Bora pro próximo. Que é o irmão desse daqui. Yeah! Olha só que belezinha. Adorei. Adorei. Ele é a mesma coisa. Aqui em cima ele já é micro SD. Então ele já é um pouquinho mais moderno que esse. Mas é a mesma disposição de botões. Mesma qualidade. Deve ser tão fácil quanto de ligar e conectar. Vamos ver. Start A. Já tá ligando. Tá com bateria. Provavelmente meu computador deve reconhecer. Deixa eu ver. O computador já reconheceu. Foi super fácil. Vou desligar ele aqui. Segurar o Start por 3 segundos. É meio que o padrão deles em todos os controles. Tô apaixonado. Pelo design. Vamos. Veio aqui um cabinho. Vou guardar porque é da mesma cor que ele. Bem bonitinho. E bora pro último. Vou deixar esses aqui de lado. Esse aqui. Esse aqui. Esse é o único. Que não é uma réplica de nada. Ele é um design próprio da 8BDW. Mas eu acho muito bonito esse design. Olha só esse controle. Wow! Então eu vou clicar em Start A pra tentar ligar. Ver se eu consigo mostrar umas coisas. Bom, parece que esse veio descarregado. Mas o que eu queria mostrar é que aqui, olha. Acende. Tudo com um LED de luz. E ele tem esse design bem nostálgico. Bem legal. Tem L1, R2. Fica aqui um do lado do outro. Não é a forma mais confortável do mundo. Mas não perder um formato. Não ficou menos nostálgico por causa disso. Veio aqui um cabinho. Um manual aqui dentro. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar as caixas o mais organizadas possíveis. Porque eu quero guardar as caixas. Isso aqui eu acho que é produto de colecionador. E sempre que tiver algo de colecionador. Guarda a caixa por um tempo. Eu, por exemplo, joguei as caixas de todos os meus Game Boys dos jogos tudo fora e me arrependo hoje. Olha só que lindo todos eles assim lado a lado. Essa daqui provavelmente vai ser a imagem de thumbnail que eu vou usar. Agora o que eu quero fazer é colocar eles todos aqui nesse pegboard. Esse pegboard é o nome desse tipo de quadro que tem vários furinhos e entram uns ganchos neles. Eu tenho aqui uma caixa com uns 60 ganchos. Agora tem um pouco menos porque eu já usei alguns. Mas eu tenho uma caixa dessa. Cada uma um pouquinho diferente do outro. Então eu tenho que procurar o gancho certo para deixar tudo reto. E se você olhar bem, deve estar bem pequeno aí na tela, mas aqui tem uma borrachinha preta. Essa borrachinha, o que que é? Isso aqui é um rolo desse tubo. É um tubo termo retrátil. Significa que se eu passar um isqueiro embaixo dele, essa borracha, esse tubo de borracha, ele comprime. E aí eu consigo apertar o metal e fazer uma proteção de borracha para não arranhar minha coleção. Meio doido, né? Mas é isso que eu faço. Vou tentar pendurar aqui alguns com vocês. Não sei se todos, porque às vezes demora um pouco, mas pelo menos algum. Vamos, vou pendurar. Vou começar aqui. Olha só como eu faço. Eu pego aqui. Encaixo esse tubo termo retrátil. Pego o isqueiro. Pronto. Meio que é isso. Tá vendo? Que ele comprimiu e protegeu aqui. Agora aqui no final eu dou uma giradinha. Agora eu corto essa pontinha. E pronto. Tenho aqui pronto. Fazer a mesma coisa aqui com o outro. Pego aqui esse meu rolo de tubo. Corto um tubinho que encaixa ele. Encaixo aqui o tubinho. E a gente esquenta até ele retrair. Agora eu só giro aqui essa pontinha o máximo que eu consigo. Corto aqui com a tesoura. E pronto. Temos mais um. Ficou irado. Eu ainda queria descobrir alguma maneira de eu conseguir cortar esses ganchos. Vocês sabem de alguma forma? Eu já tentei com um alicate que eu tenho aqui. Foi super difícil. Não sei se eu tenho que levar no ferreiro. Mas eu queria deixar alguns mais curtos. Para eu poder posicionar a altura deles. E deixar eles angulados de forma certa aqui para a câmera e tudo. De qualquer forma. Deixa eu só ver agora se esse controle vai entrar. Maravilha. Curti. Curti. Vamos tentar continuar. Maneiro, hein? Insane in the brain. Eu vou já tomar o meu tempo e finalizar isso daqui. Mas agora eu tenho que descer para comprar jantar. Porque daqui a meia hora a Jéssica, minha esposa, chega. E eu preciso estar com a janta pronta. Porque ela tem aula de bruxaria aí às oito da noite. Esse foi o unboxing de alguns controles da 8BDow. Espero que vocês tenham curtido. Vocês curtem a 8BDow. Tanto quanto eu. Eu sou apaixonado por essa marca. Espero que vocês... Quero aproveitar para agradecer você que está assistindo esse vídeo aqui até o final. Porque uma das minhas metas desse ano é virar um parceiro do YouTube. E você que está assistindo até o final já está me ajudando muito. Porque eu preciso de 4 mil horas assistidas. Então se de repente você se inscrever no canal. Deixar um like e comentar. Já me ajuda muito. Assistir outro vídeo. Me ajuda muito também. Tem aqui a caixa postal que aparece toda hora. Se quiser me enviar algum jogo retrô. Um Game Boy ou Abel aqui em vídeo com você. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigado por acompanhar. Eu volto num instante.